Eu posso ser muito anticristal, muito doirante, muito maior de luz Eu posso ser a rainha do planeta, o príncipe cantado A vila da novela, eu posso ter um monte de tempo Viajar o mundo inteiro, te chamar Vem comigo, safadão! Mas nada disso vai fazer você me olhar Deixa eu te lembrar a primeira vez que você ouviu essa música Por quê?